Você já deve ter se perguntado, e como é o recreio dos meninos na Escolinha dos Pequenos Príncipes? Bom recreio, meninos! Eu vou trocar figurinhas. Eu vou dar um pulo na cantina. Cantina? Eu vou com você, Jorro! Mas, Inhoque, você já trouxe a sua lancheira recheadona de casa? Tá bom, tá bom. Mas não vou comprar nada pra você, não. Pois não, pequeno? Quero um cachorrão simples, tia da cantina. Ah, sim. Pega uma fichinha lá no caixa com a tia. Nossa, que burocracia mesmo. Jorro, compra uma balinha pra mim. Por favor, por favor. Já falei que não vou comprar nada pra você, Inhoque. Próximo. Aqui, tia. Ah, já sei. Você quer uma ficha do cachorro quente. Isso mesmo. O troco você me vê em Marshmallow e Sete Belo, tia. Ah, sim. Só um minuto. Deixa eu ver quantos vai dar. Tome, minha. Seu vale cachorrão. Tome. Aqui está o seu cachorro quente. Nossa, Zorro. Deu tudo isso em bala. Tira o zóio que é meu. Olha lá do outro lado, Zorro. Sua crush do terceiro ano. Onde? Onde? É, é, ela já foi. Você demorou pra olhar. Vai, tia. É sua vez. Vamos em tudo? Nada, nada, tia. E nada tortas também, hein. Então vai. Eu sou muito boa nisso. Sou muito boa. Você vai ver. Então vai. Ó, presta atenção. Ah, não me dei nenhuma. Ih, tá ruim demais. Eu agora. Ah, Bolt, me dá mais uma chance. Você vai por todas? Eu vou por todas as minhas, ó. Todas, 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 ó. Demorou, tia. Olha lá, olha lá, Bolt. Olha lá, Bolt. Olha lá, os ovo e Inhoque brigando na cantina. Ela tá trapaceando você, Bolt. Credo. Ela babou na mão dela. O quê? Mostre as suas mãos. Não tem nada. Ai, meninos. Por favor, por favor, não conta pra diretora. Não conta, não conta. Desculpa, desculpa, por favor. Ô, tia, só tem uma condição de eu não contar. E qual é? Todo recreio, a senhora fica com Inhoque pra você. Coitado, Zorro. O quê? Você trapaceou, Inhoque. Agora você vai ver só. Eu vou fazer cosquinha em você, no seu rabigão. Volta aqui. Ah, não, Zorro. Cosquinha não vale, não, Zorro. Salvo pelo sinal, hein. Da próxima você não escapa, ó, Inhocão de Batata. E esse foi o recreio na Escolinha dos Pequenos Príncipes.